Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Rico vs Pobre fazendo slime, parte C! E lembrando, galerinha, que esse vídeo não é pra discriminar ninguém, é só pra gente se divertir junto! E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então roda a vinheta super poderosa! Super maluquinha! Super poderosa! Super maluquinha! Super maluquinha. Soco, 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 vira, vira, soco, bate, soco, bate, soco, bate, vira, ai o vídeo do novo, mais rápido? Uai. Quem será? Uma caixinha! Que caixinha é essa? Eu preciso me vingar daquela pobre. Mas o que será que eu posso fazer? Já sei, eu vou mandar um kit para ela todo errado de slime. Mas isso eu vou precisar dos ingredientes secretos. Na vez eu posso pegar essa cola e na vez de ser cola eu posso pegar xampu. Agora ela vai vir. Pronto! Agora eu vou fechá-la. Agora eu vou pegar essa cola porque eu não uso ela. Isso, prontíssimo. Vou fechar e botar aqui. Já que aqui não tem nada. Prontíssimo. Ela vai ficar muito feliz de ter ganhado essa slime. Mas, né? Quando eu for fazer slime dela vai estar tudo ruim, tudo estragado. Vou pegar isso aqui. E vou também passar um pouquinho disso. Isso, prontíssimo. Hum, será que eu pego um filme muito fofinho? Eu acho melhor não, senão se lembra dela vai ficar toda bonita. Então eu vou passar uma linda. Já sei que eu vou pegar. Vou pegar aquela coisinha. Agora ela vai vir. Pronto! Agora sim eu vou poder fazer minha slime perfeita que nem eu. E aquela pobre vai ficar com aquela slime péssima que nem ela. Ué, que será? Uma caixinha! Que caixinha é essa? Hum, eu acho que eu vou querer saber o que tem dentro. Ó, fez barulho. Será que é da minha mãe? Hum, vou ver o que tá escrito. Ai, tá escrito meu nome, amanda. É pra mim! Eu não acredito! Eu não acredito! É um kit de slime! Um kit de slime só pra mim. Ai, que legal! Hum, tem a cola transparente, a cola branca, a água boricada, só o meu potinho, a minha colherzinha, tinta roly, tinta branca. O que será que é isso? Tá meio estranho, né? Hum, eu acho que eu vou usar essa cola branca. Ok, vou abrir ela toda já. Ué, essa cola tá líquida. Ué, isso daqui tá com cheiro de shampoo. Ai, mas essa cola deve ter vindo com cheirinho, né? Só um pote. Ixi, deu pouco. Hum, será que eu coloco a cola transparente? Porque eu não tô usando cola transparente, eu tô usando cola branca. Ai, mas eu acho que eu vou colocar mesmo assim porque dá pouco. Uá, essa cola transparente tá meio líquida. Que isso? Ai, será que isso vai dar certo? Acho que agora eu vou colocar tinta rosa. Tinta estranha. Caiu super rápido. Olha, que rosa bonito. Será que eu coloco um pouco de branco? Ai, vai que dá uma cor diferente, né? Eu nunca tentei. Esse branco eu vou ter que pegar com o dedo. Tá todo mundo caiu. Ó, caiu. Caiu depois. Isso daqui tá com cheiro de creme. Ai, tudo bem. Tudo deve ter cheirinho. Olha, o meu kit é especial porque tudo deve ter cheirinho. Hum, tá com cheiro de perfume. Minha slime tem cheiro de perfume. Gostei. Isso daí. Agora eu vou pegar meu ativador. Misturar aí. Isso tem cheiro de alguma coisa que eu não tô ganhando. Ai, deve ter cheirinho também. Que legal. Tudo bem. Tá tendo cheirinho. Agora sim. Vou ter uma slime super legal. Hoje parece que é meu dia de sorte. Primeiro, alguém bate na porta e tem uma caixa surpresa. E aí é um kit de slime só pra mim. Depois vem os meus ingredientes com cheirinho. Cada um com cheirinho bem diferente. E agora eu tô fazendo esse slime com o meu super kit. Olha. Será que tá ficando bom? Agora eu vou pôr isso daqui. Eu nem sei o que é. Será que é um kit isso? Ai, se for um kit. Agora eu vou misturar. Minha mãe, eu vou comer o kit. Ai, tá com pouco, gente. Vou colocar mais kit. Tem que ficar cheio de kit. Pronto. Ok, tem tudo. Bom que o meu slime vai ficar ótimo. Na verdade, a minha amoeba, né? Tá parecendo mais uma amoeba. Eu acho que eu vou deixar minha amoeba ou slime descansando. Que lindo! Ai, eu amei. Mas eu acho que agora eu vou deixar descansando. Vou lá comer o pão. Ai, meu pão delícia. Ah, hum. O meu cabelo também vai. Hum. Acho que já dá pra pegar na mão no slime. Cadê minha amoeba? Deu certo! Hum. Que slime linda! Só tá grudando um pouquinho. Mas depois eu coloco mais um pouco de ativador. Mas eu amei a slime. Ela ficou ótima. Essa slime ficou muito boa. Eu amei a cor roda dela. E amei o grite dela. Ai, eu acho que eu vou mostrar pra minha mãe. Mãe! Mãe! Vou te mostrar uma coisa que eu fiz, mãe! Então foi isso, galerinha. E espero que tenham gostado. Mas antes nós vamos mandar beijos para os nossos amiguinhos. Então vamos lá! Vila, e a primeira vez, Branda, Mariana, Ana, Hélène, Iris, Vila, Jéssica, Emili, Vitória, Elane, Marilice, Valentina, Marina, Yasmin, Poliana, Gabi, Rafaela, Tayane, Lala, Letícia, Kauan, Thaisa, Cláudia e Lorena. Um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações Tchau, tchau